Vamos, Tricolor! Vamos! É isso! Salve o Tricolor Paulinho, estou começando mais um vídeo aqui no canal do Blogos Tricolor. Campeonato Brasileiro, São Paulo e Vasco, Morovi, com mais de 55 mil reais vendidos antecipadamente. Vamos embora, vou mostrar para vocês, é o São Paulo. Viemos de Brasília para executar os bacalhau, vamos São Paulo. Vamos, Tricolor! Vai, vai, vai! Vai, vai! E nós iremos, São Paulo! Que colapso do Rodrigo Nestor, pai! De direitinha, hein? Vamos, Tricolor! Vamos, Tricolor! Nunca fui embaixado! Vamos, vamos, Tricolor! É o São Paulo! Vamos, Tricolor! É lindo, meu São Paulo, Vamos, Tricolor! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto